Ranchero. Ranchero é filho do reconhecido widespread. É um touro comprido e profundo, correto em seu aspecto geral com posteriores muito largos. Possui valores muito bons de depths, particularmente para pesos ao desmame final e circunferência escrotal. É uma opção muito boa para aqueles rebanhos que precisam reforçar a estrutura e tamanho sem perder facilidade de acabamento na produção de novilhos para exportação.